Fala, fala pessoal, tudo ótimo com vocês? Nutricionista Selingard aqui e hoje no Cozinhando com a Nutri eu vou fazer uma receita de torta proteica para vocês e a gente vai utilizar aqui a nossa sopa da CX Nutrition, muito saborosa, essa daqui gente é de legumes, é maravilhosa é uma sopa proteica que ajuda muito a você ter saciedade na sua refeição então no jantar come essa sopinha, ela tem muita fibra, ela tem proteína, ela vai te ajudar a ter bastante saciedade tenho certeza que você vai gostar e eu vou te ensinar também uma nova forma de preparo para essa receita então a gente vai utilizar aqui o que? Vamos utilizar 3 ovos, então aqui ó, 1 2 3 ovos vou utilizar aqui 250 gramas de farinha de aveia e 4 colheres de sopa da nossa famosa sopinha, ó, que delícia uma bem cheinha 2 3 e 4 vamos dar uma mexidinha aqui já, ó vou mexendo, vai mexendo aí com o seu fuê também se você quiser achar mais prático, dá para colocar no liquidificador bater tudo lá, sem problema nenhum, você coloca no liquidificador a gente vai colocar um pouquinho aqui também de água para deixar ela mais homogênea então já bati o meu ovinho aqui com o fuê e vou finalizar aqui com a minha espátula então bati o meu ovinho com o fuê, vou finalizar com a espátula mas o que a gente vai usar aqui? vamos usar aqui também queijo, mas só depois então eu vou colocar aqui, ó, vamos colocar aos poucos uma duas três quatro colheres de sopa de água vou mexer aqui deixar bem incorporada essa massinha então quatro colheres de sopa de água delícia mistura, bem misturadinho, ó muito boa aí, você viu que está precisando de mais um pouquinho? vamos colocar mais duas uma duas então a gente usou aqui seis seis colheres de sopa de água vamos mexer bem mexidinho aqui, ó e aí o que que eu vou fazer? vou colocar aqui uma colher duas colheres de sopa de parmesão e duas colheres de sopa de mussarela mussarela e vamos colocar um salzinho só um pouquinho porque a sopa já é bem temperadinha então um pouquinho de sal e eu vou colocar uma páprica páprica sempre é bom também pra deixar mais coradinho mistura tudo coloca aqui, ó mistura tudo e agora que está tudo misturadinho a gente vai colocar o que? uma colher de fermento que é pra ela poder crescer, né? uma colherzinha aqui de fermento e é só você misturar o fermento misturar o fermento aqui ótimo mistura tudinho, né? é pra ela ficar mesmo numa espessura como se fosse um pão tá? mas não um pão que você vai sovar e desgrudar da mão mas mais grossinho mesmo peguei a minha forma untada só com azeite e vou colocar aqui dentro vou colocar aqui dentro coloquei aqui você deixa ela bem bonitinha e pode jogar mais um pouquinho de parmesão, tá? pra ela ficar bem gostosinha na hora que você for assar então vamos colocar um parmesãozinho em cima e pra finalizar você vai regar com azeite então finalizou rega aí com um pouquinho de azeite colocar aqui o azeite só um pouquinho e nós vamos levar para onde? nós vamos levar para assar aqui no nosso forno por quanto? gente leva para assar por 20 minutos na potência de 180 graus ela vai ficar uma delícia saborosa nutritiva você pode usar para jantar junto com uma salada dá para levar também no seu cafezinho da tarde e se quiser come de café da manhã tá certo? não deixem de curtir as nossas receitas e o nosso canal e me fala se você gostou grande beijo tchau 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 tchau